O encontro no Rio de Janeiro reuniu líderes evangélicos de todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro veio de Brasília acompanhado dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Dias Toffoli destacou a importância do trabalho da comunidade evangélica para a construção de um Brasil melhor. O futuro impõe inúmeros desafios à nação brasileira. Para enfrentarmos esses desafios, os poderes da República e a sociedade civil precisam seguir o caminho do diálogo construtivo e transformador rumo a um país mais justo. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para se solidarizar ao povo do Rio de Janeiro, que sofreu com as fortes chuvas. Bolsonaro também destacou que as mudanças necessárias para o Brasil passam por fé e bons exemplos. Nos falta gente que sirva de exemplo para os demais, que nomeçam sacrifícios na sua área de trabalho para demonstrar que o Conselho é bem-vindo, mas o exemplo arrasta. Obrigado. Obrigado.